Bom dia, gente! Agora estamos começando um novo vídeo e esse vídeo é sobre Capri. Se você não viu o vídeo de ontem sobre a Costa Malfitana, aproveita e já clica aqui e já assiste esse vídeo. Mas o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tour de Capri e eu vou contar um pouquinho pra vocês tudo o que vai acontecer aqui, sobre preço, onde a gente comprou. Então vamos lá! Esse tour aqui custou 55 euros, a gente comprou diretamente no nosso hotel. E o que inclui esse tour? Inclui o transporte do hotel até o barquinho, que foi uns 15 minutos de ônibus. Então já está incluso esse transporte e está incluso o barco que vai fazer o tour. O barco é grande, é confortável, bonito, novinho. O nosso barco era bem parecido com esse que aparece no vídeo. E ele por dentro é assim. Ah, eu não esqueci de se inscrever no canal, né, gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua curtida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um passeio pela Ilha de Capri passando pela Gruta Azul, Gruta Verde, Marina Piccola, Rochas Faraglione, Vila Malaparte, Arco Natural, Gruta Branca e Salto de Tibério. O desembarque é apenas em Marina Grande, em Capri, com aproximadamente 5 horas de tempo livre para visitar a ilha. E já chegamos aqui em Capri. É só pedregulho, não é areia e a parte da praia... Parte de Ponganga e parte que paga de guarda-sol. Água, ó, transparente. Só que o fundo... Vamos ver se deu pra vocês verem. O fundo tem pedra. E depois, pertinho da praia mesmo, já pegamos o ônibus pra Ana Capri, que custou 2 euros. E nós pegamos o ônibus e paramos aqui em Ana Capri, no centro. Compramos uma raspadinha de limoncello. De Ana Capri nós pegamos o ônibus e viemos para Faro. Olha só, tem até gente pescando. Mas então, aqui eu vou mostrar pra vocês, não tem areia, não tem nem pedrinha, sabe? Você tem uma escada que você entra no mar e aparentemente é fundo. Música Dá pé, mãe? Não! Música Gente, a água é simplesmente cristalina. Música Agora eu estou em cima de uma pedra aqui. E eu vi uns meninos pulando e resolvi pular também. Aqui tem bastante água viva. É muito bonito, mas tem muito água viva. Gente, esse mapa aqui que vocês estão vendo, eu peguei em Capri. Custou zero reais. Você pode pegar também na central de informação. Então vamos lá. Quando você vier de barco, você vai parar aqui, ó. Não. Aqui. Na Marina Grande, que foi aquela praia que a gente tomou banho. Foi a Marina Grande. Vai parar aqui. Aqui você pode só ficar na praia de Marina Grande ou andar que nem a gente está andando. Aí a escolha é sua. Então, daqui você pode ir pro centro de Capri Pra ir pro centro de Capri você tem três formas. Andando, que é um pouco cansativo, mas é de graça. Funicular, que eu vou colocar o preço aí na tela. E ônibus, que é 2 euros. E aí você chega ao centro de Capri. Aí você vai perguntar, no centro de Capri tem praia? Não tem praia no centro de Capri. Se você quiser, no centro de Capri você tem que pegar um ônibus pra ir pra Marina Piccola, que é outra praia. Nós fomos na Marina Grande. Marina Piccola é a Marina Pequena. A moça da informação me falou que essa aqui é a praia show de bola de Capri. Que nós não iremos dessa vez, provavelmente, porque não vai dar tempo. Mas então, voltando. Se você quiser ir pra Marina Piccola, você tem que pegar um ônibus partindo do centro. Entendeu? Tá bom. Volta pra cá. Agora, de Capri, de Marina Grande, você pode vir pra Anacapri, que foi o que a gente fez. Você pode pegar um ônibus, que também custa 2 euros, e vir pra cá, pro centro de Anacapri. Em Anacapri, aqui ó, tem um teleférico, que vai pra Monte Solaro. Esse teleférico dura 40 minutos ida e volta, tá bom? No centro de Anacapri tem praia? Não tem praia. E o que que você faz? Você pega um ônibus no centro de Anacapri e vem pra cá. Se chama Faro, esse lugar que a gente tá agora. Aqui que é a praia de Anacapri. Porque no centro de Anacapri não tem praia. Compreenderam? Outra coisa é que em Anacapri, no centro de Anacapri, tem ônibus também pra Gruta Azul. Se você quiser ir pra Gruta Azul, pode ir. Só que eu escutei falar que nesse momento do dia, que é o momento que a gente vai ficar aqui, só deixa eu entrar barco. A partir das 5 horas que você pode entrar sem pagar nada. Isso é até uma boa dica. Se você quiser curtir a Gruta Azul e for ficar mais tempo em Capri, uma boa é você ir depois das 5. Porque é gratuito, você pode até entrar, nadar dentro da Gruta Azul. Se vocês gostaram, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho, deixa sua curtida. E mais o que, mãe? Manda pra todos os seus amigos. Manda pra todos os seus amigos. De Faro, pegamos um ônibus pra Anacapri. E de Anacapri, pegamos um outro ônibus para Capri. Lembrando que a fila no verão costuma ser bem grande. Tente chegar sempre com antecedência do horário de saída do ônibus. E depois de curtir um pouco a praia, nós viemos pra cá, pra Capri. Nós pegamos um outro ônibus. Todos os ônibus custam 2 euros. Agora bora conhecer o centro de Capri. Que antes a gente tava lá no começo do vídeo, a gente tava em Marina Grande, que também fica em Capri, mas não é o centro histórico. Agora a gente vai conhecer o centro histórico. Beleza? Então bora! Música 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 E o pistachine, mãe? O que você achou do pistachine? Gostoso! E um sorvete fantasia de capa, muito bom! É? Casquinha quentinha, feita na hora. Música E agora nós estamos descendo de Capri, do centro de Capri, pra Marina Grande. E aí você vai falar, ah, ela vai pegar um ônibus. Não! Ela vai pegar um funicular. Não! A gente vai a pé. A gente descobriu que são só 10 minutinhos descendo aqui as escadas. E pra descer todo o santo faz o que, mãe? Ajuda! Então bora, Memel! Música E agora a gente já tá no barco, voltando pra Sorrento. E aí? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho, deixar sua curtida. Aproveita pra ir no Instagram que lá vai ter um monte de dicas e de fotos também. Então um beijo e até a próxima! E aí? Partiu? Tchau! Tchau!